Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Como a gente está chegando muito próximo da campanha de lançamento dos eletroblocks e como eu sei que vocês têm bastante curiosidade e dúvidas sobre o produto, eu pedi para que vocês me enviassem perguntas sobre os eletroblocks e eu vou fazer um compilado das respostas nesse vídeo aqui e espero que depois desse vídeo aqui eu tenha sanado a maior parte das dúvidas de vocês. Para quem ainda não conhece eletroblocks, eletroblocks são bloquinhos que funcionam como componentes eletrônicos. Eu vou deixar aqui em cima um vídeo onde eu explico mais sobre esses bloquinhos e também tu pode conferir o nosso Instagram por lá para poder conhecer todos os blocos que acompanham esse produto e também conhecer um pouquinho da nossa trajetória. Bom, eu vou começar respondendo as perguntas do Mike. O Mike mandou não só uma pergunta ou duas perguntas, ele mandou um questionário inteiro. Então são muitas perguntas interessantes, selecionei algumas das que ele fez porque, gente, foram muitas vezes para responder aqui para vocês. Então a primeira que ele mandou foi qual o maior desafio técnico tiveram para dar vida ao produto. Existem várias partes do produto que geraram muitos desafios e como o produto é composto por diferentes coisas que exigem diferentes conhecimentos, então eu vou acabar aqui compartilhando mais a parte que eu estive mais por dentro, que foi a parte dos circuitos eletrônicos. Então todos os bloquinhos possuem circuitos eletrônicos, são componentes eletrônicos que fazem com que o bloquinho funcione como ele precisa funcionar. E a parte mais difícil foi porque quando eu comecei a desenvolver esse projeto, eu não tinha todos os conhecimentos ali para conseguir de verdade aplicar aquilo. Então foi muito complexo para mim aprender, foi um momento bastante intenso no início do ano passado. Então construir como que seria essa comunicação entre os blocos, essa base tecnológica para todos eles, também foi bastante complexo. Claro que existem outras partes do produto, o produto não é composto apenas por placas de circuito impressa, mas essa é a parte que eu estive mais intensa, mas com certeza tiveram outros desafios na parte de injeção de plástico, nas bases, porque as bases são feitas de plástico, então teve que ser feito um molde, teve todo o desafio de fazer esse desenho técnico também. E a próxima pergunta, também do Mike, esse quadro vai se chamar Respondendo Mike, é se vocês tivessem que começar os eletroblocos hoje do zero, o que mudaria? Nossa, muita coisa, muita coisa mesmo. Não na parte do que a gente desenvolveu, não na parte do resultado, mas na forma com que a gente se organizou. A gente começou a desenvolver os eletroblocos com pouquíssima experiência em desenvolver produto e com pouquíssima experiência em formar uma empresa, né? Então a gente foi aprendendo ao longo do processo. É claro que a gente ainda não é experte em tudo isso, porque por mais que os eletroblocos venham de um desenvolvimento já de três anos, ainda assim a gente começou muito do zero, a gente começou sem experiências. Então hoje a gente já tem experiências para saber como fazer um protótipo, como desenvolver as nossas placas de circuito, como selecionar os componentes eletrônicos. Foi justamente esses conhecimentos que barraram a gente de desenvolver o produto mais rápido e de conseguir protótipos melhores mais rápido, de uma qualidade para as nossas bases que a gente tem, por exemplo, hoje, mais rápido. Foi por conta de falta de conhecimento, de conhecer aí todo esse universo de desenvolvimento do produto mesmo. Olha só, temos uma pergunta que não é do Mike. O Guilherme perguntou, os eletroblocos têm alguma coisa a ver com o seu projeto de TCC? Não, não diretamente. Olha só, o meu projeto de TCC que vocês acompanharam aqui no canal foi uma mesa para ser utilizada com um brinquedo chamado Rope, que é o robô programável educacional. Então eu construí uma forma diferente de programar esse brinquedo, que já existe, já está sendo desenvolvido, né? E os eletroblocos não, os eletroblocos não foram o meu TCC, ele não tem essa ligação direta com o meu trabalho de conclusão de curso. Porque os eletroblocos foram o trabalho de conclusão de curso do Eduardo, que é o CEO da empresa e o meu sócio. A nossa conexão é que ambos estávamos atuando como pesquisadores no LIGHT, que é o Laboratório de Inovação Tecnológica na Educação, e os dois projetos tiveram a sua base, as suas ideias, sendo desenvolvidas nesse ambiente. Então a nossa conexão foi essa, entre um projeto e outro, mas o meu TCC, o que eu desenvolvi no meu TCC, não tem nada a ver com o que hoje é os eletroblocos, porque esse não foi o meu TCC, foi o TCC do Eduardo. Inclusive eu fiz uma entrevista com o Eduardo antes de ele apresentar o TCC. Isso faz muito tempo, eu ainda não era sócia da empresa, eu vou deixar aqui nos cards para vocês verem como que eram os eletroblocos, assim ó, num momento onde era apenas um protótipo muito, muito estranho, né? Era um protótipo em umas placas, assim, era o nosso momento muito, muito antes dos eletroblocos. Gabriel Souza mandou várias perguntas aqui para a gente, eu vou lendo uma por uma e eu vou respondendo uma por uma, pode ser? Fala das suas ideias futuras para os eletroblocos, quais locais você espera que eles alcancem, estejam em escolas, faculdades, projetos sociais, etc. Então, Gabriel, isso é uma coisa que muitas vezes a gente se pega sonhando sobre isso, só que muitas vezes também a gente precisa se acalmar com esses sonhos e pensar assim, opa, a gente tem um caminho, a gente tem um objetivo muito claro agora, que é lançar os eletroblocos no mercado, e se a gente ficar sempre pirando em ideias, inspirações e coisas que a gente quer alcançar, assim, para muito futuro, às vezes a gente fica só sonhando e a gente perde o foco de desenvolver o que a gente precisa para agora. E entrar em instituições de ensino é uma coisa que a gente tem muita vontade, e isso é algo que já para agora a gente tenta se movimentar para que isso aconteça, porque a gente enxerga, sim, um potencial muito bom com o material pedagógico nos eletroblocos. Então, isso é algo que a gente já está se movimentando, já estamos entrando em contato com instituições de ensino para tentar fazer essa conexão. Mas outras coisas que são um pouco mais complexas e que exigem que a gente tenha uma preparação um pouquinho maior e uma estrutura um pouquinho mais sólida, como projetos sociais, é algo que a gente tem vontade, mas que de verdade a gente não parou para sentar e elaborar isso, porque não estamos no momento para isso. Então, ela fica ainda só no mundo das ideias e no mundo dos desejos. A próxima pergunta do Gabriel foi, comente também sobre os outros tipos de eletroblocos que vocês pretendem criar mais adiante. Isso é uma pergunta muito legal, porque os eletroblocos, esse kit de 10 diferentes blocos, eles surgiram de várias ideias de blocos que a gente tinha. E essas ideias, elas são sempre armazenadas, a gente tem um documentozinho, onde a gente bota todos os blocos que a gente quer lançar. E muitos deles também são que vocês comentam e que vocês sugerem. E muitas vezes a gente percebe que vocês acabam sugerindo blocos que já estão na nossa lista. Então, isso é muito interessante ver como vocês estão entendendo o produto a ponto de estarem conectados nesse nível. Desenvolver novos blocos cai naquele mesmo cenário sobre as ideias, sobre as vontades quanto empresa e ações que a gente possa fazer. São coisas que hoje a gente teve que limitar os 10 primeiros blocos, que esses são os que a gente vai entrar no mercado, porque a gente precisava dar um start, a gente precisava começar de algum lugar. Então, nós selecionamos esses 10 para fazer o lançamento e depois a gente conseguir reinvestir em pesquisa e desenvolvimento para dentro da empresa e tirar aqueles bloquinhos do papel. Tem alguns blocos que eles são bastante comentados por vocês, como o bloco microcontrolador, que ele está na nossa lista, mas ele exige, sim, bastante pesquisa e desenvolvimento. Porque, imagina, a gente vai sair de um produto que é apenas componentes eletrônicos para eletrônica e programação. Então, a gente entende que é um bloco que vai demandar de mais pesquisa e desenvolvimento e, provavelmente, ele não vai ser um dos primeiros a serem lançados. Então, hoje, na nossa lista, nós temos alguns atuadores e sensores que são mais fáceis de serem desenvolvidos por conta de que a gente já tem uma boa base tecnológica para desenvolver eles, que os circuitos são muito parecidos com o que a gente já tem desenvolvido. Então, esses, com certeza, vão ser os primeiros que a gente vai lançar após os 10 primeiros blocos. Isso inclui também as portas lógicas, que eu sei que vocês ficaram pirados quando perceberam que existe uma porta lógica nesses blocos aqui, que é a porta lógica notch, que foi a primeira que a gente decidiu incluir no kit. E nós também temos a continuidade das portas lógicas. Então, isso tudo também vai vir após a gente tiver um pouquinho mais de estrutura, se tudo der certo, vai chegar muito em breve esse momento. Seria interessante também saber se, quando eles estiverem disponíveis para compra, vocês vão fazer a entrega para todo o país ou para algum local específico. Não, não tem essa de mandar só para uma parte. A gente vai mandar para o Brasil inteiro, né? Na nossa campanha de arrecadamento coletivo, a gente vai abrir essa opção. Mas caso alguém aí fora do Brasil desejar adquirir eletroblocos também, manda uma mensagem para a gente, entra em contato com a gente nos nossos canais de comunicação, que a gente tenta viabilizar isso também. Vou pegar uma do Instagram que foi muito interessante, que foi GG Pensar Bem, que mandou para a gente. E a pergunta é, qual é a melhor maneira para higienizar eles? Há algo que se deve ter cuidado? Show Corona! Exatamente, Show Corona! Então, a melhor forma de higienizar os bloquinhos é com álcool isopropílico e ele já se encarrega aí de matar as bactérias e também de limpar algum tipo de resíduo que possa acontecer durante a brincadeira ali com os bloquinhos. Então, se o bloquinho sujou por conta de estar brincando no chão, alguma coisa assim, ou, por exemplo, se tu colocou algum tipo de cola, como cola quente, alguma fita para colar os bloquinhos, o melhor é limpar ele sempre com álcool isopropílico, porque assim não tem problema de danificar o circuito e limpar bem showzão. E o Guilherme mandou uma mensagem para a gente no Instagram e perguntou, já estão fazendo desenvolvimento em massa? Se sim, como funciona? Guilherme, a gente está estruturando para fazer uma produção em massa para a nossa campanha. A gente ainda não realizou ela, ela ainda não começou a rodar, mas a gente está estruturando um modelo de como que isso vai acontecer. Dependendo da quantidade de kits que a gente vai fazer a comercialização na campanha, as estratégias mudam também. Então, a gente tem uma estratégia mais simples, que é uma estratégia onde a gente vai comprar os materiais básicos para fazer essa montagem. Então, tem um estêncil e tem o painel das placas. Então, eu recebo todas as placas de um kit montadinhas assim em um painel. Eu tenho esse estêncil que funciona como se fosse uma estamparia de camiseta, sabe? Se tu já viu alguma coisa assim, funciona mais ou menos do mesmo tipo. Eu boto esse estêncil em cima, passo a pasta de solda, retiro o estêncil, posiciono os componentes eletrônicos, coloco para aquecer e os componentes são soldados nas placas. Depois, eu tenho que destacar, montar o produto como completo. Mas a parte de circuito eletrônico é mais ou menos assim que funciona, né? Que eu acredito que foi nesse sentido que tu perguntou. Então, essa produção mais artesanal, mais manual, ela comporta uma certa quantidade de kits. A gente já tem mapeado uma quantidade X de kits, que a gente sabe se a gente desenvolver mais do que essa quantidade, se a gente precisar desenvolver mais do que essa quantidade. O que vai acontecer é que o melhor, o melhor custo-benefício, vai ser fazer essa montagem em uma montadora. Então, a gente tem esses dois processos aí mapeados e a gente vai conseguir atacar cada um deles quando for a melhor opção para cada um deles. E o Donovan, o querido Demaneiro, perguntou, é de comer? Não deveria, mas caso tu provar, me conta qual é o sabor. E o Mike também perguntou, Quais foram os desafios encontrados para criar, produzir e fabricar este produto no Brasil? O maior desafio foi o protótipo, Mike. Fazer protótipo de hardware no Brasil é bastante complexo quando se é uma startup que está começando. Então, quando tu não tem muito caixa ainda, que não tem muito investimento ali para poder fazer esses protótipos bem, com bom acabamento e rápido, é bastante complexo. Porque em vários itens do nosso produto, os fornecedores não são brasileiros. Alguns itens a gente importa porque é mais barato lá fora e outros itens a gente importa porque eles foram fabricados lá fora. Então, existe um molde como as nossas bases, é um molde de plástico, é um molde de injeção de plástico que esse molde está fora do Brasil e essa empresa desenvolve esse molde e fabrica, depois as bases para a gente envia para cá. Então, existem coisas que estão lá porque foram desenvolvidas especificamente para os eletroblocks fora do Brasil e outros itens é bastante caro de adquirir aqui. Por isso, a gente decidiu fazer essa importação e entrando em contato diretamente com os fornecedores. E muitas vezes não é um protótipo, dois protótipos. São vários protótipos. Olha, vocês já observaram quantos protótipos eu fiz nas placas de circuito impresso e eu ainda estou esperando o meu novo lote de protótipos chegar para mim botar o ponto final. Não, é isso, são essas as alterações, é essa a plaquinha, é assim que tem que ficar o circuito. Então é isso, meu povo. Essas foram as perguntas de vocês, mas é claro que eu não poderia deixar de responder a pergunta mais perguntada. Eu sei que vocês estão extremamente ansiosos para saber qual que é a data, quando que a gente vai lançar esse produto no mercado. E, gente, a única coisa que eu posso dizer para vocês é que é em breve. Eu sei que o pessoal que acompanha as lives lá, vocês já viram a gente tendo perspectiva de algumas datas e muitas vezes a gente não conseguiu alcançar elas. Ele está muito próximo. E se tu quiser saber exatamente a data e ficar por dentro do primeiro momento que a gente vai divulgar a data, não se esquece de seguir a gente lá no Instagram. Porque é por lá que a gente vai estar trazendo notícias fresquinhas de como que estão os eletroblocks. Então, se tu quer saber a data em primeira mão, segue a gente no Instagram dos eletroblocks. Mas, por aqui, é claro que eu vou atualizando vocês também, nas lives eu também vou atualizando, mas segue a gente no Instagram, porque lá é em primeira mão, com certeza. A gente está trabalhando bastante para trazer de maneira mais precisa para vocês a data e assim que a gente resolveu alguns pequenos detalhes que ainda faltam em negociação com os nossos fornecedores e alguns lotes protótipos que a gente ainda não recebeu, que a gente precisa que eles estejam na nossa mão para que a gente possa realmente, assim, ó, dizer, realmente, esse aqui é o produto com acabamento final e é isso aqui que vai ser lançado. Por mais que a gente esteja bastante confiante, a certeza só acontece quando a gente pega o negócio na mão e monta e, ó, é isso e não tem mais volta, né? Então, como a gente quer ter todas essas certezas para lançar o produto no mercado, para abrir a campanha, então, a gente decidiu esperar mais um pouquinho para conseguir ter as certezas que a gente precisa. Por mais que a gente esteja bem segura, a gente quer ter certeza, né? E eu acho que vocês compreendem bem isso também. Então é isso, meu povo. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais perguntas sobre eletroblocks, deixem aqui nos comentários desse vídeo que a gente vai continuar conversando por ali e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!